Passando uma granada de luz! Tirando uma granada de luz. Passando uma granada de luz. Passando uma granada de luz. Enfim de arrears, incoming. The enemy captured the headquarters. Me descobertura, estou recarregando. Passando uma granada de luz. Passando uma granada de luz. Enfim de arrears. Arreira, vencione! Não me deixe de frente! Enemys arreira, vencione! Defeated! Não vai acontecer de novo! A CIDADE NO BRASIL